Fala galera, eu sou o meu Games, é a galera, beleza? E galera, estamos muito próximos da próxima atualização, esperando o Reislug chegar aí Mais um Battleground aí pra gente ganhar gemas e alegria pra quem juntou as suas gemas aí, tá galera? Porque sim, tivemos aí o Talk Game Show, o Tosh é óbvio, não apresentou nenhum personagem novo É lógico que ele não ia fazer isso lá, mas o tio tava lá junto com o cumpade Oreiha e o Ryu, tá galera? Não teve a participação do Kai, tá? Mas teve a do tio Toshi lá e sim, galera, tá? O Toshi disse que o game Dragon Ball Legends tem muito a oferecer ainda por algum bastante tempo Por assim dizer, pra dar uma resumida, tá? E que sim, no Legends, olha, presta bem atenção nessa parte Que o Legends sim, terá uma inovação muito boa para todos os players de agora em diante Galera, mano, isso só acomete uma coisa, galera Quem acompanha o canal aqui sabe que nós estamos falando isso desde quando acabou o Legends Festival, tá? Por quê? Os rumores já estavam grandes, tá? Que sim, uma nova atualização ia chegar no Legends Ia revolucionar o Legends bem no Legends Festival, tá? Em seguida, nós comentamos isso quando acabou o Legends Festival Aconteceu essa atualização, tá? No dia que aconteceu essa atualização Eu disse, tá? Aqui no canal pra quem acompanha Que essa atualização seria implementada no Legends Festival, tá? Que ela simplesmente seria colocada os códigos, as linhas de códigos ali no jogo E ela seria pouco a pouco implementada até a chegada do Legends Festival Se você abrir a sua news aí, você vai perceber que o Legends vai ganhar mais um upgrade Pra 4.9... 4.9.0 aqui, tá? Atualização Essa atualização não só vai arrumar alguns bugs que estão acontecendo, tá? Como tem promessas de melhorar a fluidez do game E implementar mais algumas coisas ali da qual a Bandai não especifica, tá, galera? Mas, é óbvio que isso tudo tá levando simplesmente para um caminho Sim, prepare-se Uma nova mecânica está chegando no Legends Festival, galera Sim, essa mecânica é como o tio Toshi disse lá Vai mudar o jogo e melhorar pros players, tá? É uma nova, é uma inovação E, galera, tá tudo dando certo segundo os rumores Lembrando, tudo que eu vou passar pra vocês agora é rumores Então, por favor, acalme seus corações que eu não posso dar certeza Mas, segundo rumores, galera Essa nova atualização da qual nós já tínhamos conversado sobre isso Tem a ver com o easter egg que está aí no banner da Largatixa Ciumenta, tá? Pera aí, RD, por quê? Quem que é a Largatixa Ciumenta e por quê? Galera, Largatixa é o Cooler LF, tá? Largatixa porque ele tem o rabo de Largatixa E Ciumenta porque ele é como uma namorada Ciumenta Depois que ele vai pra cima de você, ele te prende, tá? Então, sim, aqui no canal vai ser batizado como a Largatixa Ciumenta, tá? Sim, galera Quem tá aí no banner da Largatixa Ciumenta Sabe muito bem que tem um easter egg aí E quem que é esse easter egg? Todo mundo ficou um pouco meio confuso Não havia porque esse personagem está aí, tá? Então, ou começou a ouvir rumores E a comunidade ficou louca, tá? Lembrando, o tio só tá trazendo a notícia pra vocês Fica calmo, não posso garantir nada Mas, segundo rumores aí, galera Já tão se falando que o Mamaco Super Saiyan em fase 4 Que tá aí no banner da Largatixa Ciumenta Nada mais é do que um easter egg Da nova mecânica que vai chegar no Legends Quem acompanha aqui o canal Lembra que eu falei que a comunidade Já estava falando freneticamente Que a nova mecânica que ia entrar no Legends Festival Era um troca-troca Fusam Pera aí, RD Explica melhor Bem, meu amigo Eu vou ter que explicar melhor Porque você não acompanhou o vídeo Os vídeos Se tivesse acompanhado Saberia do que eu estou falando Vamos lá Nós sabemos que no último Legends Festival Toshi implementou a mecânica troca-troca Correto? É lógico Todos nós sabemos Tem aí Goku e Vegeta troca-troca Tranks e Gohan troca-troca E os androids troca-troca Então, galera Nesse Legends Festival Está cotado Segundo fortes rumores Que vai haver uma unidade Troca-troca Fusam No Legends Festival Mano Pega a visão Mas acalme o seu coração Porque nós estamos falando de rumores Tá? E segundo eu ouvi lendo aí, galera Parece que O mesmo estagiário Eu estou falando estagiário Porque eu gosto de falar assim Eu não sei se é mesmo estagiário Só para explicar Então eu vou falar estagiário Mas você sabe que eu estou falando De um cara em específico O mesmo cara Ou Abre aspas Estagiário Que soltou o vazamento Do Goku Papai Noel E da largatixa E da largatixa ciumenta Segundo rumores Ele disse Que A unidade troca-troca Fusam Que vai chegar No Legends Festival É Goku E Vegeta Super Saiyajin Fase 4 Mano Cara Não liga para a empolgação do tio Eu não posso confirmar isso Eu estou passando para vocês rumores Mas galera Mano Eu estou muito Raipado Se isso acontecer Tá Se foi mesmo O estagiário Do Papai Noel E da largatixa ciumenta Que Passou essa informação Meu irmão Já pula Que esse cara É foda Véi Sim Pode pular aí Que a unidade troca-troca Que vai vir no Legends Festival É Goku E Vegeta Super Saiyajin Fase 4 Fusa RD Como que funciona Essa unidade troca-troca Fusa Galera Segundo rumores Por favor Lembra que o tio está só passando rumores Eu não tenho como confirmar isso Essa unidade Durante o game Ela não só Faz o Switch Tá Como em determinado tempo Ela faz A Fusa Vocês entenderam Tipo Ela faz Switch Entre Goku E Vegeta Tá Durante o jogo E Quando chega um determinado tempo Ela pega E Funde Tá Eu não sei como que vai funcionar isso Porque nós sabemos que é ali na onde Que ativa a Ute Que faz o Switch Então eu não sei se vai ter uma outra Segunda barra de carregamento Segundo eu estou lendo aqui Mas eu não vou confirmar isso Porque é foda Porque é só rumores Mas pode ter uma segunda barra de carregamento Onde Você numa barra faz Switch E Nessa barra Você faz a Fusion E torna Goku e Vegeta Super Saiyan Fase 4 Em Mamaco Mano É ou não é Um Legends Festival Tão ou quão poderosamente Revolucionário Quanto o último Legends Festival Galera Sim Nós sabemos que ardentemente E fortemente Vai vir Sim Agora No Legends Festival Coisas correlacionadas ao filme Muitas pessoas estão contando Gohan Besta Eu não acho que o Gohan Besta Chega Porque o Toshi Não tem bala Para o aniversário Então acho que sim Gohan Besta Fica para o aniversário Mas Eu acho que Gohan E Piccolo Troca Troca Vem Piccolo Orange Vem Tá E Pode ter certeza Cara Essa unidade Troca Troca Fusion Vai Chegar Mano E se tiver cotado Goku e Vegeta Super Saiyan Fase 4 Meu irmão Do céu Você precisa chegar Nesse Legends Festival Com 100k de gema Porque sim O ultra cotado Também para o Legends Festival Nós vamos falar isso Mais perto do evento Meu Deus do céu Se for mesmo Segundo os rumores Galera Mano O Toshi vai vender muito O Toshi vai vender muito Eu duvido que Assim Na boa galera 90% das pessoas Vão se tornar Pay to Win Porque a partir do momento Que nem que você compra Uma promoçãozinha ali Você já se tornou Um Pay to Win Então sim galera Mano Guarda Bem As suas gemas Calma o hype Eu sei que a lagartixa Ciumenta É muito forte Mas segura Meu irmãozinho Segura Suas geminhas Com todo Seu coraçãozinho Porque ainda Nós temos Cotado Um provável Outro Agora no mês 10 E se se confirmar Se confirmar Esses rumores Meu irmão Não tem como escapar Um personagem Desse Lesnitz Festival Não tem como escapar